Muito bem, senhores. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo das redes neurais. E hoje, pela primeira vez, nós vamos colocar mais de um neurônio de uma vez. Só lembrando o que eram os neurônios mesmo, você tinha um X0, um X1, um X2, N entradas, N mais, é, N entradas. Elas produziam sinais de entrada que eram recebidos pelo seu neurôniozinho. Esse sinal era, cada sinal desse era multiplicado por um peso sináptico. Aí, tudo isso era, até chegar no WN, tudo isso era integrado na parte do integrador do seu neurônio. O neurônio integrava todos esses sinais de entrada e jogava para uma função de transferência, que a gente viu várias, podia ser assim, podia ser assado, vou deixar assim. E aí, finalmente, dava o output do neurônio, que eu estou chamando de Y. O neurônio é tudo isso aqui. Esse monstrinho aqui é o seu neurônio, certo? Esse é um neurônio só. A gente, hoje eu queria fazer, queria mostrar como é que faz para a gente colocar mais de um neurônio ao mesmo tempo, nas mesmas entradas, mas com mais de um neurônio ao mesmo tempo, com funções de transferência diferentes e um depois do outro. Quer dizer, é como se eu tivesse essas entradas aqui, aí tivesse mais, ops, tivesse mais um cara diferente aqui, e mais outro diferente aqui, por exemplo, vamos supor que tivesse três, e depois mais outro aqui, e depois mais outro aqui, com funções de transferência que podem ser diferentes, aqui é assim, aqui é, sei lá, assim, aqui é assim, uma coisa desse tipo, e as entradas são as mesmas, então o X0, ele manda mensagem para esse primeiro neurônio, mas também manda mensagem para esse, acho que ficou feio, manda mensagem para esse, manda para esse, esse manda para esse, assim, sucessivamente, e até chegar no terceiro, nesse caso só tem três, até chegar no último, todas essas entradas, acho que é melhor desenhar de novo, ficou feio, todas essas entradas, todas essas entradas mandam mensagem não só para esse neurônio, mas para esse, para esse também, aí os outputs deles, é que são inputs para os próximos neurônios, esse aqui, por exemplo, os três neurônios dando para esse aqui, como é que é, desculpa? vai ser a mesma saída ou a mesma saída da... na verdade, depende do neurônio, está perguntando se é a mesma saída, depende do neurônio, se esse neurônio aqui for igualzinho a esse, igualzinho a esse, a saída vai ser exatamente igual, porque aí não tem muito, não tem muito sentido fazer isso, se for igualzinho, agora, se o neurônio for do mesmo tipo, mas os pesos foram diferentes, aí a entrada é diferente, e se a entrada for diferente, esse cara aqui recebe três, a entrada diferente faz alguma coisa, é assim que fica legal, se for tudo estritamente igual, é meio sem graça, porque é como se tivesse vindo três coisas iguais, entendeu? Então, a arquitetura do neurônio pode ser igual, mas os pesos diferentes, por exemplo, se esse cara que tiver um conjunto de pesos, esse cara que tiver outro conjunto de pesos diferente, sei lá, neurônio 1, neurônio 2, vou botar assim, e neurônio 3, eles vão ter um output diferente, para os mesmos inputs, o input aqui é sempre o mesmo, essa parte aqui é sempre a mesma para todo mundo, eu desenhei no primeiro aqui, mas podia ter feito, podia ter feito uma coisa mais aqui, ó, sei lá, aqui, e falar que era input para todo mundo, esse aqui seria daqui, 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 esse também entra aqui, e também entraria aqui, ia ficar meio feio assim, entendeu? Beleza, então vamos em frente, eu vou deixar assim mesmo, tá? Porque isso aqui era só a introdução do... Então, é isso que eu quero fazer hoje, só que em vez de ficar falando teoricamente aqui, fazendo exposição teórica direto, hoje eu queria fazer um exercício com vocês, eu postei já no Facebook o exercício, e o exercício é esse daqui, tem dois exercícios, na verdade, Então, através do exercício eu vou colocar esses conceitos novos para vocês, de usar mais de um neurônio ao mesmo tempo, em camadas, e usando coisas que a gente já sabe, que são os neurônios end, e aí a gente vai fazer um outro novo. Tudo bem? Tudo sob controle? Não sei se vocês tiveram álcool, booleana, ou circuitos na vida, mas isso aqui é um circuito, um circuito lógico, que dado uma entrada A, B e C booleana, é claro, é um circuito lógico, produz uma saída Y. É um circuito de máquina isso, um circuito lógico. E o que a gente queria fazer, o que eu quero fazer com vocês, é projetar uma rede neural que faça a mesma coisa que esse circuito. É como se fosse uma rede... Se a nossa rede neural fosse realmente um neurônio de verdade, é como se o neurônio de verdade estivesse reproduzindo o que o circuito elétrico, nesse caso aqui, o circuito lógico, faz. Lógico que o nosso neurônio é um neurônio artificial, não é um neurônio de verdade. Mas, enfim, a gente quer fazer uma rede neural multicamadas que reproduza este circuito aqui. Eu não sei se vocês lembram disso, mas cada símbolozinho desse aqui é uma porta lógica, cada um faz uma coisa. Aqui, recebendo três entradas diferentes, quando tem essas bolinhas, significa que a entrada duplicou, então, por exemplo, o input de A vem por aqui, segue por aqui, então vai entrar nessa porta aqui, mas ele também duplica aqui, entra nessa daqui, e duplica aqui e entra por aqui, passando nessa primeira porta lógica, que continua para cá, duplica e entra aqui, vem em frente e continua aqui, e assim, simplesmente, até sair o output. Tudo bem? É esse neurônio que a gente quer fazer. Eu nunca lembro qual desenhinho que é qual desenhinho, mas esse aqui eu sei que é o AND, é a porta lógica clássica para o AND. Vamos ver na internet, só para a gente nos confundir. Onde é o NOTE? Onde é o NOTE? Onde é o NOTE? O outro é... Deixa eu só colocar assim, porque aí a gente não se confunde, vou deixar aqui uma colinha. Cadê as figurinhas? Ah, muito bem. Então, o AND é o da barriguinha. Então, esse aqui, deixa eu ir mais para baixo. Esse aqui é o AND. AND. O que tem uma... uma curvinha é o OR. É o O. Esse é o OR. E o que tem o triangulinho com a bolinha é o NOTE. Esse aqui recebe um e sai um. Esse aqui recebe dois e sai um. Esse aqui recebe dois e sai um. Tudo bem? Então, o que a gente tem que fazer para poder fazer uma rede neural equivalente a esse circuito aqui? A gente tem que ser capaz de projetar neurônios que façam cada uma dessas pecinhas. Cada uma dessas portas lógicas tem que ser substituída por um neurônio. Tudo bem? Então, vai. Eu posso começar pelo mais simples. A gente já fez em outras aulas o AND e o OR, mas eu vou fazer de novo só para ficar... consolidar de uma vez. E esse aqui é novo. É o NOTE. Vamos começar, então. Vamos começar por esse aqui, que é o mais simples. Então, vamos desenhar um neurônio que faça isso aqui. Que faça... isso aqui, o NOTE. Muito bem. Como é que tem que ser o meu neurônio? Ó. Ele tem uma entrada X0, lembra? Sempre tem um X0, que por definição é igual a 1. E tem uma única entrada, X1. Então, na verdade, o NOTE tem uma única entrada, X1. Mas a gente definiu que sempre tem um X0 igual a 1 constante para poder os pesos darem certo. Opa, desculpa. Não queria fazer isso aqui, não. Espera aí. Vou fazer igual a notação que a gente está usando até agora. X1. Aqui entra nos receptores do nosso neurônio. Aí, essa informação entra, ela vai ser pesada pelos pesos sinápticos, integrada no nosso integrador, jogada para uma função de transferência que eu ainda não sei qual é. Faz parte do nosso projeto. Isso a gente vai bolar qual é a função de transferência e finalmente tem uma saída. Então, nós queremos um neurônio desse tipo para substituir essa porta lógica norte. O que você acha que a gente tem que pôr aqui? Bom, o que esse cara aqui faz? Ele vai somar as duas entradas pesadas pelos seus respectivos pesos sinápticos. Então, vai ser 1, que é o X0, vezes W0, mais X1 vezes W1. Essa aqui é a soma, é o que sai desse pedacinho que a gente convencionou a chamar de Z só para facilitar a vida. O nosso Z, né? Z igual a isso. É só para facilitar a vida e dividir em pedaços para daqui a pouco a gente pensar o que a gente vai pôr aqui na função de transferência. Bom, se eu quisesse fazer uma função norte desse tipo, a gente sabe que as entradas são do tipo lógico, certo? No circuito. O circuito recebe esse A, B e C do circuito são true e false. Corrente e não corrente. Que nós vamos modelar com zeros e uns. Então, o nosso X1, ele pertence, na verdade, não é um intervalo zero e um, mas ele é zero ou um, certo? Ou ele é zero ou ele é um. Então, nós estamos tratando de alguma coisa binária. Se, se eu colocar o W1 como menos um, olha só o que acontece. vamos supor que eu coloque menos um, então fica um vezes, e eu colocar o W1 como menos um e o W0 como um. Vamos supor que eu coloque esse vai valer menos um e esse aqui vai valer um. Como é que fica? Um vezes um menos X1, não, é, X1 vezes um, não vou nem botar esse vezes um mais, mas vou até apagar isso aqui, pronto. Fica desse jeito, não fica? Que é basicamente a porta, a porta, a note, quando o X1 vale 1, quando o X1 vale 1, o que acontece com o Y? Eu quero que valha 0, que é a inversão dele, certo? E quando o X1 vale 0, eu quero que a saída seja 1. Isso que é, isso que é fazer o note, isso que é inverter a entrada, certo? Como é que eu vou fazer para fazer isso? se eu colocar X1 valendo 1, 1 menos 1, 0, vai dar certinho. 1 menos 1 igual a 0, inverteu. Se eu colocar X1 igual a 0, 1 menos 1, menos 0, 1, inverteu. Percebe? Você percebeu que eu nem precisei da função de transferência nesse caso? A saída aqui do meu integrador, desculpa, é que eu estou doente, a saída do meu integrador, ela já é a resposta que eu quero, então eu não vou precisar fazer nada. Qual que é a função de transferência que não faz nada? A gente viu isso, tem uma função de transferência que não faz nada. Não, não é a constante. A função de transferência que não faz nada, vou deixar essa coisa mesmo, é a função de identidade, simbolizada por esse monstrinho aqui, o que quer dizer isso? Na verdade eu estou falando que a função de identidade é assim, é um gráfico que é uma reta assim, entrou XI, sai XI, entrou XI, Gama, Alpha, Beta, qualquer coisa, sai XI, Gama, Alpha, é uma retinha, é uma função de transferência que não faz nada basicamente, mas a gente precisa de uma função de transferência, eu vou apagar isso porque esse aqui vai confundir o pessoal de casa. Muito bem, deu para entender? Então olha só, a gente acabou de projetar um neurônio que faz a porta notch, esse neurônio desse jeito, vou até passar limpo aquele aqui do lado, passar limpo que depois a gente vai copiar e colar ele, esse neurônio projetado desse jeito, X0, X1, recebe, não vou nem botar aqui os dados, recebe, integra, passa para a função de transferência identidade, cospe a resposta, esse neurônio aqui, tal que W vetor, tal que W vetor é igual a 1 menos 1, e a função de transferência F de Z igual a Z mesmo, esse neurônio aqui é o nosso neurônio notch, é o neurônio que imita essa porta lógica aqui, tudo bem? Deu para entender? Esse foi o mais fácil, vamos para o próximo, muito bem, o que mais que eu preciso? Agora eu preciso desse aqui, quer dizer, tanto faz, vamos começar por esse aí, vamos fazer, sei lá, dessa cor aqui, agora vamos para o, não, vou fazer lá embaixo, vamos para o OR, muito bem, agora eu quero fazer o OR, esse a gente já fez, recebe um X1 e um X2, devolve um Y, segundo a seguinte tabela, de novo, XI, vou botar XI porque é X1 e X2, está em 0 e 1, não é entre 0 e 1, é binário, é 0 ou 1, muito bem, e, é 1 e 2, bom, acabou ficando pior do que escrever direto, X1 e X2, mas tudo bem, ficou genérico, pelo menos, qual é o resultado da nossa, desse nosso, elemento de circuitinho aqui, se entrar 0 e 0, o que que ele tem que responder? Se entrar 0 e 0, tem que responder 0, se entrar 1 e 0, tem que responder 0, desculpa, tem que responder 1, se entrar 0 e 1, tem que responder 1, e se entrar 1 e 1, ele tem que responder 1, vamos projetar um neurônio que faz isso? A gente já fez isso antes, então eu vou fazer um pouco mais rápido, tem o X0, peraí, está ficando feio, tem o X0, que a gente sabe que vale sempre 1 por default, o X1 e o X2, que são as duas entradas de verdade, muito bem, aí eles integram, o peso é integrado, com W0, W1, peso sináptico, W2, vai parar tudo no integrador, que por sua vez, manda para a função de transferência, que ainda não sei qual é, e por sua vez, cospe a resposta, certo? Como é que eu posso fazer isso aqui? A gente sabe que é W0 vezes 1, mais, W1 vezes X1, mais, W2 vezes X2, o que eu posso, isso aqui é o nosso Z, que eu não sei nem porque, que eu continuo pondo esse Z aqui, é só para facilitar a vida, mas não precisa mais, né? O que eu posso usar aqui, para fazer uma função, que faz um ORF? Se a gente puser, por exemplo, W0 igual a 0, vamos sumir com esse, se a gente puser W0 igual a 0, puser W1 igual a 1, e W2 igual a 2, desculpa, W2 igual a 1 também, o que eu tenho aqui? Se entrar 0 e 0, fica 1 vezes 0, mais, aqui é 0, não vou nem pôr mais, tá? Só uma vez, vai. 1 vezes 0, 0, mais 1 vezes 0, 0, soma disso tudo dá 0, maravilha. Se em vez de, eu estou repetindo a tabela que está aqui, tá? Vou fazer um de cada vez aqui. Se for 1 vezes 1, mais 1 vezes 0, dá 1. Se for 1 vezes 0, mais 1 vezes 1, dá 1. E se for 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, dá 2. muito bem. Agora a gente vai precisar de uma função de transferência interessante, que faça essa saída do integrador, e se transformar na saída que a gente quer. O que eu posso usar aqui? Posso usar uma função escada. Se eu for usar uma função escada, uma função escada, uma função heavy side, se eu for usar uma função escada desse jeito, que... aqui não vai ficar bom. Vou desenhar um pouquinho embaixo aqui, mas está no 0, tá? Aqui é o 0, aqui é o 1. Se eu for usar uma função escada desse jeito, onde aqui vale 2, não, desculpa, aqui vale 1, eu consigo reproduzir o comportamento que eu quero, na minha porta lógica. Por quê? Esse cara vai estar daqui para cá, então vai responder 1, que é o que eu preciso. Esse cara vai estar daqui para cá, vai responder 1, que eu preciso. Esse cara é 2, 2 está aqui, que responde 1, que é o que eu preciso. Então, essa função de transferência aqui, escada, junto com esses pesos aqui, então, W vetor igual a 0, 1 e 1, com função f de z igual a escada. Então, eu vou colocar aqui, dá 1 se z maior igual a 1 e 0 se z menor do que 1, acho que agora está saindo fora da caixinha. Ops! Se eu usar esse conjuntinho aqui, eu tenho reproduzido o meu neurônio, um neurônio, eu fiz um neurônio, projetei um neurônio, que se comporta igualzinho a uma porta lógica OR. Esse neurônio aqui se comporta com uma Lopes, ó, se comporta com uma lógica OR, tudo bem? Com uma porta lógica OR, tudo bem? Então tá, então a gente já sabe fazer esse outro também, vou até passar limpo, ah, não precisa passar limpo, né? Esse aqui ficou bonitinho, não vou nem passar limpo, eu só vou copiar ele aqui embaixo. Muito bem, então agora a gente sabe fazer a porta OR também, vamos fazer a última. A gente sabe esse, fizemos esse, fizemos esse, precisamos só disso. Por que que nós estamos fazendo isso mesmo? Eu preciso desses três elementos básicos pra finalmente montar uma rede com várias camadas que faça a mesma coisa que esse circuito faz. Vou combinar os neurônios em camadas, pra quem não tava aqui no comecinho, é isso que a gente tá fazendo, tudo bem? E esse é tipicamente um exercício potencial. Bom, então só falta esse aqui, vamos fazer esse aqui. O N, volta aqui, vez do END. Então agora eu preciso de um neurônio que me imite o comportamento do END. Tem uma entrada X1, uma X2 e corte uma saída Y. De novo, o XI pertence a 0 e 1 porque é booleano. Nós estamos mapeando a corrente elétrica no circuito ou qualquer outro e falso do circuito lógico com um valor 0 e 1 binário, tá? Bom, vamos desenhar esse aqui também? Primeiro vamos fazer a tabelinha aqui pra ficar mais fácil. X1, X2 e o meu Y. Se entrar 0 e 0, tem que sair o quê? 0. Se entrar 1 e 0, tem que sair o quê? Dessa vez é 0. Porque o END precisa que os dois sejam 1. Se esse aqui for 0 e 1, o que sai? 0 e esse é o único caso onde ativa de verdade a sua porta e o seu neurônio também. Bom, se eu colocar esse termo de neurônio, X0, X1, X2, recebe os seus receptores, faz a sinapse com seus pesos sinápticos, tem o peso W0, W1, W2, manda tudo pro integrador. Eu já desenhei isso aqui bilhões de vezes. Se a gente não decorar esse negócio até o fim do curso, está faltando neurônio no cego. É muito... Pelo menos isso a gente tem que conseguir. Posso editar essa parte depois? Do vídeo? Não, brincadeira. Ninguém ficou ofendido. Então, estou brincando, viu, gente? Pessoal de casa, estou brincando. Então, fez a sinapse, passou para a função de transferência, que a gente ainda não sabe qual é, e finalmente gerou uma saída. Tudo bem? Vou fazer mais rápido dessa vez. Se eu fizer os pesos tais que seja 0, 1 e 1 e usar minha função de transferência tal que seja o quê? 1 e 0 se Z maior ou igual a 1 se Z menor do que 1 se eu usar a função desse jeito se eu projetar um neurônio deste jeito aqui ops se eu projetar um neurônio deste jeito aqui eu vou estar fazendo sim, diga F dizem eu não teria que ser maior do que 2? Então, o maior do que 2 era esse nosso amigo aqui, né? Ah, não, peraí, talvez você tenha razão, deixa eu ver, deixa eu ver, ah, peraí, você tem razão, você tem razão, porque se eu fizer desse jeito eu vou estar fazendo, na verdade, eu estou repetindo esse, né? Acabei de repetir o mesmo neurônio, nossa, tem razão, tem razão. esse aqui não, maior do que 2, maior do que 2, muito bem. Por que 2? Porque eu vou ter uma função de transferência desse jeito aqui, no 2, que é 0 aqui, sobe aqui, e aqui ela vale 1. se, quando a soma é 0, 0 mais 0, 0, está para lá do 2, fica 0, 1 mais 0, 1, está para lá do 2, fica 0, 0 mais 1, 1, está para lá do 2, fica 0, e finalmente 1 mais 1, 2, está para cá do 2, responde finalmente 1, que é o comportamento que você queria, você tem razão. Pronto para você. Muito bem, eu já ia fazer besteira. Então, aqui a função de transferência correta é essa daqui, com o 2, eu vou até botar um, botar um 1 aqui, para dizer que era no 1, e aqui, para dizer que era no 2. Então, esse é o nosso neurônio que faz essa porta. Bom, dito tudo isso, agora a gente tem as três pecinhas essenciais, tem essa aqui também. Temos as três pecinhas essenciais para montar nosso circuito. Agora vamos ver a cara do nosso circuito, que parece bem grande. Bom, chega, quantas inputs tem? Três. O A, B e o C, nós vamos chamar de X1, X2 e X3, para ficar na mesma notação que nós estamos usando até agora. E o X0, que é sempre 1. Primeiro, a gente pode ir por partes e começar por aqui. Esse cara aqui recebe três. Ele vai receber o A direto, está vendo? Vem por aqui. Ele vai receber o B direto, vem por aqui, está vendo? E entra aqui. Só que o C ele não recebe direto. Ele recebe o C depois que ele passa nesse outro aqui. Que inverte C. Tudo bem? Então vamos fazer esse outro. Vou fazer esse aqui primeiro. O primeiro pedacinho. A gente sabe que tem que ser X0. Até dar mais espaço. X1, X2, e X3. O primeiro deles tem que receber X1 e X2 do jeito que estava. Então, 1, 2, 3, 4. Vai, ixi, vou fazer de outra cor porque acho que isso aí, hoje vai ficar confuso. se não fizer de outra cor. Então vai receber X1 e X2 do jeito que estava. Opa, não. Esse aqui é daqui. Vai receber X1 e X2 do jeito que estava. Certo? E o X3, que é o nosso C, aliás, deixa eu escrever aqui em algum lugar. Que o X0 é sempre 1. Não, vamos fazer o seguinte. X vetor é igual a 1, A, B e C. Tá bom? Que é o X0, X1, X2 e X3. Bom, deixa eu voltar na minha corzinha original. Só que o X3 não entra aqui direto. Ele tem que primeiro entrar num outro neurônio, que é o nosso neurônio Naut, que a gente fez aqui em cima. Vamos copiar ele aqui pra gente... Vamos copiar pra gente colar, sacou? Hã? Ah, vai, essa foi boa. Nós vamos copiar pra gente colar. Muito bem. Vamos botar ele só num cantinho aqui pra ele não atrapalhar. Não vou copiar... Ops! Não vou copiar ele igualzinho. Vamos fazer ele de novo. Vou deixar aqui num cantinho só pra eu copiar ele. Então, esse... Ele não pode entrar aqui direto. Ele vai vir aqui e... Vou fazer uma camada antes. Ele vai vir aqui num outro neurônio que recebe isso... Ops! Muito grande. Recebe isso, mas tem esse outro aqui também. Então, o primeiro vai aqui, ó. O X3 e o X0 eles se combinam desse jeito aqui pra fazer eu não vou colocar o sigma porque eu não consigo desenhar tão pequenininho mas é sempre sigma tá sempre somando aqui. Eu vou só desenhar esse daqui que é o que fez diferença. Tudo bem? O resto é tudo igual sempre. É sempre o sigma de somatória. Muito bem. Esse é o nosso neurônio que faz o notch. Daqui isso sai seria bom se eu tivesse feito um pouco mais pra lá e entra aqui. E agora esse cara aqui entra aqui. Tudo bem? Tá confuso ou tá dando o BDD por enquanto? Vamos por partes. Esse aqui é o primeiro. É esse cara aqui. Ele tá recebendo A do jeito que chegou. Tá recebendo B do jeito que chegou. E tá recebendo C mas não do jeito que chegou. Ele tá recebendo C depois dele ter sido invertido. Tudo bem? Beleza. Então tá. Esse aqui acabou. Eu posso desenhar ele de um jeito tradicional. Esse aqui é o nosso amigo já posso apagar esse que eu não preciso mais dele. Esse aqui é o que mesmo? Esse aqui é um OR. Se ele é um OR a função de transferência é no 1. É a função escada no 1. Então eu vou desenhar. Será que eu consigo desenhar pequenininho assim? Vou fazer o seguinte. Uhul. Agora sim. Vou desenhar no 1. Pronto. Tá? Beleza. Vamos botar. Então tá. E aí aliás não sei se você percebeu mas eu sumi com o integrador aqui. Será que vai dar confusão depois? Acho que vai. Vou fazer o seguinte. Depois você vai ficar confuso. Então deixa eu apagar esse aqui. É o integrador. Depois é que faz a bolinha e faz o nosso a função de transferência no 1. Tá. Agora sim. E aí o output disso aqui é o nosso neurônio que acabou. na verdade não vou nem botar assim porque daqui a pouco nós vamos pegar ele e... porque ele gera um input pra outro cara. Então eu não vou nem desenhar a outra setinha porque vai ser amarelo. Vai ser outra cor porque nós vamos fazer o output dele indo pra outro. então tá. Fizemos o primeiro. Vamos fazer outro desse? Esse é igualzinho. Ele vai receber o A do jeito que tava. Tá vendo? Sai o A aqui. Ele vai receber o B invertido e ele vai receber o C do jeito que tava. Então agora eu preciso fazer um outro cara igualzinho a esse aqui. depois você vai conseguir entender em casa que isso aqui é a função de transferência. Talvez, né? Coloca o I assim de identidade. Prefere? Pronto. I de identidade. I. Identidade. coisinha assim é escada no 1 e coisinha assim no 2. Tudo bem? Bom. Então tá. Esse cara aqui ele recebe vamos ver quem vamos fazer de outra cor agora pra gente não ficar perdidaço. Ele recebe X1 do jeito que tava. Ele recebe X1 do jeito que tava. Epa. O que esse cara tá fazendo aqui? Não. Pera aí. Ah tá. Porque ele é o C, né? Esse cara aqui vai receptar. Então deixa eu botar ele um pouco mais pra lá. Mais pra lá, filho. Muito bem. O que eu quero fazer nesse próximo aqui ele é um or igualzinho esse daqui de cima. Então vou botar ele aqui. só que agora ele vai receber outras entradas diferentes. Muito bem. Ele recebe o A, o X1 do jeito que tava. Então o X1 do jeito que tava já entra aqui. O X0 entra do jeito que tava também. Ops. Pera aí. Pera aí. O X0 O X0 entra do jeito que tava. O X1 entra do jeito que tava. O X1 entra do jeito que tava. O X2 inverte. Tá vendo? O X2 sai por aqui e inverte que é o nosso B. E o X3 entra do jeito que tava. Então o X3 entra do jeito que tava. e o X2 vai ter que ser invertido. Então eu preciso de uma camada de inversão igualzinha a essa pra pegar o X2. Tá bom. Então, só que aqui vai ficar meio esquisito. Deixa eu... Tá mais pra cá. Deixa eu pegar esse cara aqui. O X2 vai entrar aqui. Fala. Só pode fazer tributo mesmo. Ah, então. Pode. Claro que pode. Boa ideia. Lógico que pode. Sim, pode. Pode sim. Pode sim. É esse input que vai entrar aqui. Ah, não. Não pode não. Porque esse X0 não é um... Ah, não. Pode sim. Pode sim. Pode sim. Esse X0... Eu vou até desenhar. Não preciso nem usar outro porque esse X0 vai vir aqui, o X2 vai vir aqui e a saída dele em vez de vir pra cá vem pra cá. Isso mesmo. Boa ideia. Boa ideia. Claro. Pode sim. Vocês entenderam o que ele falou? Pra que desenhar outro se é o mesmo neurônio? Claro. A ideia é justamente essa. O neurônio recebe inputs de tudo quanto é lado. Claro, claro. Muito bem. Tem alguém que não tá dormindo. Tá vendo? Apesar de ser sexta à tarde antes do feriado. Vocês realmente merecem passar. Mas pelo menos vocês vão ter que provar isso. Vamos lá. Esse cara aqui recebeu do jeito que tava pronto. Já tem o segundo feito também. Ótimo. Boa ideia. Vamos pro próximo. Esse cara aqui. De novo eu vou fazer a mesma coisa. Depois que estiver pronto a gente copia e cola pra eles ficarem em camadas bonitinho pra ficar um do ladinho do outro. Você entendeu o que? Desculpa. O último passo. O X3. Não. O X2. O X2. Por que que ele pode não ser com o X3? Não. Não é que o X3. Ele tá entrando nesse neurônio que é o neurônio que faz inverter. Ele entra aqui e sai daqui e vai direto pra esse neurônio aqui. É essa porta é essa porta aqui. Essa porta aqui vamos fazer talvez seja melhor eu fazer essa porta. Essa porta aqui é a porta OR esta. Tudo bem? Este outro aqui é o próximo que eu tava fazendo. Esse segundo que é este ele recebe X1 do jeito que tava X3 do jeito que tava mas o X2 ele recebe depois que passou pela inversão. Aí eu tava fazendo um outro neurônio pra fazer uma coisa que eu já tinha neurônio. Aí ele falou lá no fundo mas pra que você tá fazendo isso? Por que que você já não aproveita o mesmo neurônio que você já tem aqui inverte o sinal de X2 e aí manda o sinal de X2 pro seu outro neurôniozinho aqui. Entendeu? Deu pra entender? Você perguntou o que você ia perguntar? O ente o ente tá com 4 entradas sendo determinado o diagrama só tem 2. Esse diagrama aqui ele tem 3 entradas porque ele recebe X1 X2 X3 mas os nossos neurônios eles recebem sempre o X0 a mais por isso que todos os neurônios tem sempre um negocinho a mais é o bias que a gente resolveu convencionar aqui duas entradas por quê? Porque o notch deixa eu voltar aqui não tem bias não, não tem o notch ele é uma ele é uma porta que recebe uma coisa e devolve uma coisa como a gente sempre tem um a mais ele tá com duas entendeu? É importante fazer esse paralelo porque as figurinhas são parecidas mas não são iguais um é circuito elétrico o outro é nossos neurônios parece mas não é nós estamos tentando imitar um com o outro não que a gente vá fazer isso na nossa vida real isso aqui na verdade é um exercício pra fazer a moral da história aqui é como é que a gente combina vários em camadas pra ficar uma rede neural mais complexa que faça o serviço de um circuito elétrico entendeu? Tudo bem? sim, pergunta não estou entendendo direito lá o outro que outro? o exercício ah tá o elétrico isso é isso aqui você tem uma entrada elétrica que vem por aqui isso aqui é coisa de áudio borbuliano e estrutura de computador sei lá como que ela chama a matéria áudio borbuliano e eletrônica básica ó vem o input aqui ele divide em dois puff vem pra cá e vem pra cá esse que veio pra cá ele vem parar numa porta lógica not o que que essa porta lógica faz? ela inverte o sinal esse outro que continuou por aqui ele veio aqui puff duplicou de novo e veio por aqui tá vendo? e entrou nessa outra porta pra fazer o serviço dele se aqui tivesse vindo um ou true que é uma porta ou corrente pra cima quando ele dividiu em dois e entrou aqui esse cara fez desligar a corrente fez ficar pra baixo fez ficar off fez ficar falso e aí saiu daqui falso e o cara enquanto ele tava vindo por aqui ele tava true tava on tava funcionando então ele mandou a mensagem dele pra cá esse cara aqui ele recebeu do X1 ele recebeu o que eu tô chamando? o A eu tô chamando de X1 ele recebeu isso ele recebeu sem mudar tá vendo? do X2 ele recebeu sem mudar tá acompanhando o mouse? é aqui tá vendo? ele recebeu sem mudar também agora do X3 que é o C ele recebeu mudado então o sinal do X3 passou por um lugar antes de vir pra esse cara aqui entendeu? e é isso que nós estamos tentando reproduzir no neurônio nos pontinhos isso aqui é coisa de circuitos talvez você já tenha esquecido isso faz muito tempo que vocês fizerem mas se tiver dúvida nisso a gente volta não tem importância posso ir? então vamos voltar tipo você não quer que na prova seja um negócio ridículo que você faz em 5 minutos né? uma coisa que dá trabalho tipo essa entendeu? mas que não é difícil mas que dá trabalho vamos voltar é... onde que eu tava mesmo? tá aí completando esse segundo vamos pro próximo esse aqui vamos olhar com calma o que que ele faz do X1 ele recebe o invertido tá vendo? do X2 acompanha o mouse aqui ele recebe o invertido também e do X3 ele recebe o normal sem inverter então vamos lá vou fazer outra cor agora na verdade se eu quisesse fazer complicado mesmo eu podia até deixar esse neurônio aqui como sendo um só né? não precisava ter esse neurônio e esse podia ser um só mas como eu sei que depois cada um deles vai mandar a resposta para um outro é melhor que seja um neurônio separado tudo bem? senão vai ficar mega hiper complicado nesse caso eu vou fazer o que ele falou fica legal porque todos eles esse cara tá recebendo dos inputs e invertendo ou não e mandando pra frente o sinal aí ele já fez o serviço dele entendeu? então dá pra substituir por um só mas aqui não porque depois a gente vai querer que cada um mande pra outro senão vai ficar muito confuso mas eu podia pegar esse cara aqui e duplicar ele eu segui a sugestão do nosso amigo ali pra ficar mais difícil não pra ficar mais interessante tudo bem? então vamos pro próximo preciso de outra cor é essa aqui o próximo é igualzinho esse aqui só que mais pra baixo você tá vendo que eles estão formando uma camada? eu tô desenhando mais pra cá mas aí no final a gente copia e cola e ajeita eles pra ficar um embaixo um embaixo do outro deixa eu apagar aqui outra coisa importante percebeu que os quatro aqui são do mesmo tipo? não precisava ser do mesmo tipo eu tô copiando e colando o mesmo neurônio aqui do tipo OR porque aqui no circuito original eles são iguais um embaixo do outro mas podia ser outra coisa aqui aí a coisa ia ficar mais doida mas por enquanto nós estamos com neurônios que são do mesmo tipo nessa camada todos do mesmo tipo com pesos iguais mas podia ser mais complicado que isso também não vamos chutar o pau da barraca bom o X0 sempre vem pra cá do jeito que ele tava vamos ver quem que inverte estamos nesse aqui o X1 inverte então o X1 não vai receber direto aqui ele vai primeiro vir aqui nossa senhora tá começando a ficar e aí depois ele vem pra cá certo? não não tá certo não eu fiz o X0 vem daqui o X1 o X1 vem daqui foi sem querer e agora sim ele vem pra cá tá só que aí eu também vou precisar de um X0 que vem aqui né puxa vida pensando bem essa ideia não foi muito boa não tá ficando muito muito complicado porque toda ela todo mundo que quiser inverter tem que passar por aqui aí começa a ficar pesado as cores mas tudo bem dá pra fazer então esses dois vem aqui inverter e vem pro X1 o X2 o X2 também é invertido putz sim sempre preciso dele ir pro norte mas você vai entender depois que todo mundo mandou pra ele eu queria deixar claro que todo mundo é vai acabar ficando preto não na verdade não porque a última cor é a que ganha posso não fazer o que você falou mas eu gostei da sua ideia mas só pra ficar não é didático mas pra ficar mais real posso deixar desse jeito mas eu gostei o que ele tá falando é se esse cara sempre manda pra cá ou sempre manda pra todo mundo por que a gente não sabe correr ou deixa só um é só pra você imaginar todos os neurônios realmente tudo bem mas a sugestão é boa só que eu não vou fazer mas eu gostei X2 X2 também passa pelo norte putz vamos lá X2 passando pelo norte aí vem um cara daqui também e aí sai daqui e vai para cá e o X3 o X3 não o X3 ah não eu tô nesse aqui o X3 recebe direto do jeito que saiu X3 recebe direto então ele vem pra cá muito bem pronto falta só mais um calma da primeira camada ué você queria o que? multicamadas é isso por isso que não dá pra ficar desenhando isso na mão acho que a moral da história é que não dá pra ficar desenhando na mão já ficou clara mas vamos terminar afinal a véspera é de feriado a gente tem que conseguir o último esse último recebe invertido daqui invertido daqui e ai meu Deus invertido daqui também putz esse vai ficar feio mesmo mais uma corzinha diferente vamos por vermelho putz então tá é pensando bem eu devia ter feito não devia ter feito o que você falou sabe por quê? eu podia colocar um desse na frente de cada um desses e fazer como se fosse um 4 assim que passa pra 4 assim ficaria um pouco menos zoado vai dar na mesma tá? mas ficaria um pouco menos doido talvez talvez bom vamos lá todos invertem então todo mundo vai mandar eu vou fazer dessa vez acho que eu vou fazer um só mesmo tá? todo mundo vai mandar pra esse cara aqui e esse cara vai mandar pra cá esse cara vai mandar pra cá esse cara vai mandar pra cá e ai ele vai mandar todo mundo inverte mesmo? deixa eu ver esse aqui inverte esse inverte e esse inverte também tá? todo mundo inverte ai esse cara vai mandar pra cá ah não não ficou tão difícil assim né porque agora todo mundo ah não peraí não o X0 não o X0 não inverte o X0 vem pra cá o X0 sempre é recebido por todos e aqui sai daqui e aqui e aqui que maravilha pronto bonito né? o seu cérebro é assim cheio de coisa um interagindo com o outro imagina? bom, enfim fizemos essa camada aqui maravilha vamos pra próxima? o que que é isso aqui? é um inverte então a saída do nosso primeiro OR vai pra um inversor pra um notch esse é o nosso primeiro nosso inversor é esse monstrinho aqui mas eu acho melhor desenhar de novo porque vai ficar vai ficar esquisito aqui vou desenhar mais pra cá então ele recebe um, dois setinha e vai pro negócio que eu vou chamar de I igual a sugestão dela pra não ficar esquisito de I de identidade nossa, e agora? vou fazer dessa cor o X0 esse vem pra cá certo? e agora ele recebe a saída deste cara ah, não tá tão difícil assim esse cara vem pra cá maravilha acabou acabou pra esse ótimo tem mais um embaixo que é pro é igualzinho, né? então tá se é igualzinho eu posso usar a mesma cor? você vai se confundir em casa depois o X0 aqui e esse cara aqui tudo bem? vai inverter beleza, já fizemos esse e esse aqui? o que é isso aqui, hein? o que que é isso aqui? você lembra? é um NAND é, tá vendo a bolinha aqui, ó? então, ela é um AND que depois inverte vamos ver se é isso mesmo NAND aí é o NAND é um AND que depois inverte será que a gente devia fazer uma uma porta lógica só pra isso? será que a gente devia fazer um neurônio só pra isso? ou vamos desmembrar ele? vai no NAND e depois sentar no NAND nossa vai ficar gigante isso é por isso que a gente põe essas coisas na prova e não faz ao vivo se eu puse um não, mas peraí o que ele tá falando não, cara mas isso que você falou não é verdade você colocar um NAND e colocar um ah, não, tá certo é verdade sim porque 0, 0 vira 1 e era 0 antes 0, 1 vira 1 e era 0 antes 1, 0 vira 1 e era 0 antes não precisa fazer o outro neurônio basta combinar dois putz não vamos nós, tá bom então vamos fazer o seguinte vou usar dois em seguida vou primeiro fazer esse aqui do NAND que tava aqui em cima em algum lugar quem que é o NAND mesmo é esse é o igualzinho só que a função de transferência é diferente é com dois então é um, dois, três, quatro um, vum, vum, vum cansei de fazer setinha vum, tchum, tchum, dois tudo bem? esse é o NAND aí depois ele cospe isso pro NOT vum, 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 vum com um I aqui não, não é assim é assim que depois joga pra um I certo? então esse monstrito aqui faz assim e aqui vem X0 putz X0 toda hora nessa hora acho que era melhor fazer o BIAS porque aí eu colocaria uma bolinha de BIAS em cada um deles entrando assim e pronto seria bem mais fácil você vê que pra algumas coisas é mais fácil fazer é por isso que existem as duas notações na verdade porque se é muito mais fácil fazer com o X0 por que que o nego insiste com aquele B? porque às vezes se eu colocasse um Bzinho aqui entrando em todos eu não vou apagar e fazer tudo de novo tá? mas se eu colocasse um Bzinho entrando em todos entrando em todos eu não precisaria desse cara e um monte desses riscos não teriam acontecido você vê que nesse caso a notação do BIAS é legal mas a notação do BIAS é ruim na hora de escrever matematicamente porque fica sempre aquele B sobrando em vez de colocar tudo num negócio só bom onde que a gente tá? então esse monstrinho aqui posso colocar assim ó faz de conta que veio do acho que eu vou fazer o que você falou não aguento mais escrever setinhas que vem lá do X0 faz de conta que esse aqui vem do X0 tá bom? X0 X0 de novo pronto não vou escrever isso de novo pelo amor de Deus então tá esse cara aqui é esse aqui e ele recebe ué ele recebe duas coisas esse e esse só mas não tinha o que ser quatro? ah não esse aqui recebia três mas esse recebe só dois que na verdade esse daqui tem são dois embutidos um OR e outro OR o operador binário OR recebe duas entradas como é que aqui tem três fios entrando? porque são dois um dentro do outro ainda bem que a gente não decompôs isso você entendeu o que eu quis dizer? ó tá vendo esse operador aqui? esse circuitinho? ele é um OR certo? só que ele tá recebendo três coisas mas no mundo da lógica não existe isso um OR é AORP certo? não tem? AORP quer ver? esse é só o parênteses tá bom? parênteses parênteses vamos sair aqui pra direita parênteses AORP certo? não existe quando você faz AORP ORC na verdade você tá fazendo esse primeiro e o resultado disso tá fazendo assim mas como a gente já sabe que é óbvio isso a gente não fica escrevendo isso toda hora então quando você vê um monstrito quando você vê um monstrito assim recebendo três na verdade é um que recebe o resultado de mais dois tá vendo? só que nossa aí não vai dar nem na prova eu tenho a vontade de fazer isso com vocês aí realmente ia ser uma coisa do outro mundo mas você entendeu? isso é o que existe quando você faz três e seguido quatro, cinco na verdade você tá fazendo um dois a dois e parênteses 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 tá então termina o parênteses sacou? parênteses? sim naquela tabela lá que eles ativavam era dois certo? certo daí eles ficavam três entradas ativariam não foi três? não então é exatamente isso que eu tava querendo dizer no parênteses não então peraí tô falando aqui ah naquela tabela lá o nosso neurônio tinha duas entradas mais o nosso amigo Baez mais o X0 certo? ele recebia duas coisas e fazia uma coisa só e aí a gente tinha uma tabelinha a tabelinha era 0, 0, 0, 1 0, 1 certo? 0, 0 dá 0 dá 0, 0 dá 1 certo? ah não desculpa o OR não é assim não o OR é 1, 1 certo? duas coisas entraram uma coisa saiu aí a sua pergunta é tá mas e quando eu tenho um negócio que é triplo vai ter três aqui vou fazer vou fazer a tabelinha 0, 0, 0, 0, 0, 1 0, 1, 0, 0 até chegar em um 1 não 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 vamos fazer isso o que eu quis dizer é exatamente isso não existe essa porta com três entradas quando eu escrevo A OR P OR C OR D não é um negócio que recebe quatro OR F OR B, C, D OR F não é um negócio que recebe um, dois, três, quatro, cinco seis coisas não a verdade o que você está fazendo é isso dois a dois aí o resultado disso você faz com isso o resultado disso você faz com isso o resultado disso e assim sucessivamente ops com isso e assim sucessivamente mas dentro de cada parênteses foi dois a dois entendeu então entraram duas coisas e saíram uma e aí juntou com o próximo e junta com o próximo entendeu não, eu entendi mas tem o daeta mesmo se fizesse então é que não existe isso do ponto de vista da porta lógica não existe mas no nosso neurônio pode fazer isso a gente fez ele receber três a gente fez ele receber quatro aqui, tá vendo? não, assim quando tiver ele fazendo o neurônio tiver três centrais pode, pode por isso que eu desenhei tudo junto pode é como se aí esse neurônio fosse esperto e já estivesse fazendo dois a dois é como se esse neurônio na verdade pudesse ser aberto e você disse que dentro dele na verdade tem mais neurôniozinhos mas aí ia ficar muito, muito doido agora tem um problema tem que ser assim quando você programar não, não quando você programar você pode é, então peraí se você for fazer um neurônio baseado em porta lógica se você é, se você sim, sim se você for fazer você tem razão se você for fazer um neurônio baseado em porta lógica você só tem opções funções dois a dois se o cara entrar com vinte vai ter que ser dois a dois como se tivesse esse monte de parênteses aqui se tivesse que fazer um programa que entrasse vinte teria que fazer isso não, isso aqui não isso aqui é muito fácil não nós vamos fazer não isso aí não isso aqui é muito fácil isso aqui é mais só para deixar a gente com a parecida esse aqui é só para vocês verem esse é um exemplo simples de tá, tudo bem eu falo simples você olha com um cara de ar, falou é um exemplo simples porque cada um deles é simples e só tem ligações simples tem um monte de cor um monte de ligação é verdade mas é tudo simples entendeu esse é um bom exemplo teórico para você fazer na mão para você ver teoricamente mas programar esse aqui é muito simples nós vamos fazer várias camadas de coisa mais sofisticada tudo bem? não faz essa cara de putz esse aqui é um exemplinho tranquilo dois é que só tem duas saídas um negócio e fiel só para eu quero que você veja essas coisas todas se interligando é isso que eu quero que você veja hoje essa formação de um jogando para o outro jogando para o outro jogando para o outro e fazendo um negócio cada vez maior mas cada um deles é simplesinho se eu for programar isso é rapidinho eu vou fazer coisa mais legal que isso fazer fazer no estado da arte ou fazer de qualquer jeito? fazer de qualquer jeito a gente faz com esse else não, como assim? se for com o else não, a gente não vai fazer esse daí não, mas if else pode, por que não? ah, é fácil assim ah, esse aqui é fácil vai não, para esse aqui é muito fácil eu só estou usando ele teoricamente para você ver como um entra no outro e passa a informação para o fete a gente não vai programar isso aí que é muito fácil nós vamos programar os mais bacanas mais tarde depois que passar a parte teórica que a gente vai pôr na mão na massa vai ser mais legal não vai ser esse negócio para que você quer fazer esse circuito se a porta lógica é melhor do que a rede bulgiana nós estamos na rede neural tudo bem? fez sentido ou não? bom então tá onde que a gente parou mesmo? a gente estava nesse daqui esse daqui é esse monstrito aqui só que como ele recebe só dois a gente não precisa desse ótimo e aí que cor que eu vou usar agora? essa aqui esse daqui entra aqui e esse daqui entra aqui certo? e suponha que o x0 veio daqui de lá de longe só para não riscar um risco no meio aqui de novo mas faz de conta que o x0 veio daqui entrou aqui e o x0 veio daqui entrou aqui então esse pedaço aqui faz isso agora a gente pode continuar indo em frente até a gente terminar tá acabando até a gente terminar nosso circuitozinho bom vou mais para a direita um pouco tá eu já estou aqui esses dois jogam para esse que é outro é outro OR então eu posso usar o mesmo que está aqui esse é um OR eles jogam para esse só que não tem 3 só tem 2 esse é o x0 que eu vou botar aqui como se tivesse recebido lá de cima tá faz de conta que faz de conta que ele veio de lá só para não riscar tudo de novo e esse daqui recebe esse e esse recebe esse não é isso que está dizendo aqui? certo? e finalmente a saída dele aqui não vou fazer de outra cor que é a última camada ahm ih, está faltando cor essa e esse aqui finalmente entra num ah não ainda não acabou tem mais esse aqui entra num NOT desse como é que é o NOT o NOT eu não vou eu não vou aproveitar o mesmo tá vou fazer um outro não senão esse negócio vai voltar aqui para trás vai ficar uma bagunça vou aproveitar um NOT que é aqui 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 o izinho como você pediu para ficar e esse daqui faz de conta que veio do X0 para não ter que cruzar de novo faz de conta que ele veio do X0 lá longe para não ter que sair cruzando ali então esse aqui respondeu aqui e o X0 entrou aqui muito melhor seria com o BIAS nesse caso né seria bem mais simples se a gente tivesse usado o BIAS para desenhar a rede desse jeito o BIAS seria bem mais simples do que ficar fazendo do que ficar trazendo o X0 toda hora e esse aqui é esse pedaço aqui falta esse aqui porque esse monstrito aqui era este daqui esse aqui é igualzinho a esse então eu vou copiar e colar é um NOT vou copiar e colar essa parte aqui copiar essa parte aqui tem coisa a mais vou apagar esse aqui copiar este daqui aqui esse recebe deste e finalmente estamos aqui já só falta o último só falta o último END e estamos resolvidos o último END como é que é o END mesmo X0 1 e o 2 X0 vou botar aqui a última cor de todas X0 veio daqui faz de conta que ele está cruzando a tela inteira aqui com o X0 só falta esses dois o que tem aqui mesmo o que tem no END mesmo de função de transferência é a função escada com o que mesmo já esqueci dois tá vamos lá ver então é porque um é o War né com a função escada com um doizinho aqui não sei se vai dar pra ver isso mas dois ficou bom dois pronto é o último ele vai receber deste cara aqui e deste cara aqui que maravilha e finalmente a gente tem nossa resposta Y não é legal? vamos olhar um pouco mais de cima porque ficou difícil de ver isso aqui olha que bonita nossa rede neural finge que aqui vem um risco daqui que vem outro daqui imagina todos esses caras todos esses que eu botei três pontinhos aqui na verdade eles vieram desse senhor olha aqui esse primeiro aqui podia ter ficado um pouco menos bagunçado se eu não tivesse que aproveitado mesmo pra economizar neurônio e feito outra camada aqui então você teria uma, duas três e meia porque essa daqui tá embutido nesse quatro, cinco camadas até chegar na última um jogando pro outro jogando pro outro jogando pro outro não é legal? tudo isso pra imitar esse circuito elétrico aqui não vou programar isso pra ser muito fácil mas na irmão não é tão fácil o que eu quero de vocês aqui você tem essa noção de que um joga pro outro joga pro outro e são os mesmos quatro de entrada tá vendo? só que eles distribuíam o sinal pra todo mundo que cada um integrou o seu passou pra frente foi passando camadas até chegar no fim aqui que é o resultado do circuitinho legal, né? como a gente pode programar isso? por exemplo pra falar assim com aquilo você quer fazer pra valer então então tá não então tá então tá bom então vocês entendem a moral da história é isso que a gente tem que fazer esse que era o exercício 1 passar de um pro outro a gente não vai programar isso de verdade mas a gente eu vou mostrar como é que faz mas a gente não vai precisar disso tá bom?